Bom dia, amigas e amigos criadores de todo o Brasil. Teve uma pergunta aqui de um amigo que ele perguntou, Bulu, cara, meu filhote de coleiro é filho de um coleiro de gola com uma fêmea de gola. E o mesmo depois que virou, ele ficou baiano, cara, baiano peito branco e o outro baiano peito amarelo. Isso pode acontecer? Sim, acontece devido a cruzamentos anteriores dos seus antepassados, né? Traz no sangue essa coisa de exemplares diferentes da família dos coleiros papacapim, né? Mesmo você cruzando um coleiro de gola, né? Peito branco, bico amarelo e a fêmea sendo de gola, peito amarelo ou branco, pode ocorrer de nascer os filhotes baiano, sim. Ocorre com muita frequência isso. E com qual anilha, Bulu? Eu deverei anilhar esse coleiro, se caso venha acontecer novamente. Bom, quando nasce não tem como distinguir, né? Porque eles nascem todos iguais. Quando são filhotes, são todos iguais. Só depois que vira sete meses, oito meses, dez meses, que você vai perceber se ele ficou baiano e baiano peito branco ou peito amarelo ou se ficou de gola, sendo filho de coleiros, pai de gola e mãe de gola. A definição da anilha desse coleiro e desse pássaro deve ser sempre a anilha da mãe, né? Ele vai ser anilhado com as anilhas derivadas da mãe, das anilhas que você solicitou da mãe dele, né? Você vai anilhar ele com as anilhas que você pediu dessa mãe. Sim, Bulu. Mas aí, no caso, quando o Ibama vier aqui em casa e identificar, pô, você tem um casal de coleiro de gola e você disse que os filhotes são esses daí e esses daí são baiano, como é que foi isso? Você vai estar amparado pela lei e por estar certo. Por quê? Você vai informar o Ibama. Bom, ele está registrado, como você pode ver aí, o número da anilha dele é derivado da anilha dessa mãe. Sim, o Ibama vai questionar, mas ele é baiano, a mãe é de gola. Você vai fazer um exame de DNA de paternidade, você vai coletar o sangue do filhote, do pai e da mãe, vai enviar para o laboratório que faz esse exame em um preço, não é nem tão caro assim, né? Um preço acessível e esse resultado sai rápido. Você em posse desse certificado que virá, comprovando com 99,9% que esses pais, esse coleiro e essa fêmea são pais desse coleiro, você leva isso até o Ibama e o Ibama vai, o órgão responsável aí do seu estado agora, irá trocar, mudar a nomenclatura do nome científico e popular dele. No caso, como ele nasceu, o baiano, sendo filho de coleiros, de gola, irá mudar de esporofila caerulense, que era o registro dos pais deles, para a esporofila nigricoles, que é o coleiro baiano, ok? Ocorrendo isso, o procedimento é esse. Se anilha sempre com as anilhas da mãe. O correto e o que o Ibama, a legislação, aí, informa, é que você deve sempre anilhar os filhotes com as anilhas derivadas da mãe dele, né? Se caso o coleiro nasceu com cor ou com características diferentes dos pais, faz o exame de paternidade, esse chamado exame de genotipagem, né? Você coleta sangue do filhote e dos pais, envia para o laboratório, recebe o certificado, se dirige até o Ibama ou órgão responsável do seu estado, apresenta isso e eles irão alterar o nome científico, o nome da espécie popular científico do seu pássaro, valeu? Essa é uma dúvida aí, espero que tenha ajudado aí. Um abraço aí, não se esqueça de se inscrever aí no canal e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Um abraço aí, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, ative as notificações do canal para receber novos vídeos, dê um gostei, compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp, inscreva-se no canal e visite a página inicial do canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.